Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje trouxe aí mais um vídeo de usados da semana, tá bom gente? Tudo aquilo que eu usei, os cheirinhos, né, os hidratantes, tudo que eu usei essa semana, as combinações, eu vou aqui compartilhar com vocês e espero muito que vocês gostem. É como, né, vocês sabem, estou aí no projeto secar alguns hidratantes e resolvi trazer hoje os que estão lá no banheiro, tá? Estão esses três aqui, olha, que é o Giovanna Baby Classic, o In Love, que tá bem, já pouquinho, e também esse rosa e algodão. Esse In Love da Eudora, esse da Cuide-se Bem aqui em Boticário, é rosa e algodão, todos esses, esses três aqui estão lá, eu coloco assim, dois, três, né, e uso aí depois do banho, com a pele ainda molhada, né, porque esses hidratantes já estão assim, alguns já vencidos, mas estão bons ainda, e outros, outros, né, já estão para vencer. Aí, então, coloquei aí no projetinho, seca-frasco, tá para não perder, tá, gente, que estão, ainda estão bons. E, essa semana, resolvi trazer os hidratantes do banheiro. Aí, e é uma super dica para você, tá, gente, que tá aí, para você que tá me ouvindo e tem bastante hidratante e tá para vencer, é uma dica muito boa, mas, é, usando esse, eu também uso depois, né, porque aí a pele já fica pré-hidratada. E aí, eu uso outro hidratante também, depois, se necessário, tá bom? Eu gosto de usar depois outro. E, os outros usadinhos foi esse aqui, olha, que é o The Leite Delight, tá, que é um cheiro muito bom, um cheirinho gostoso de leite condensado. Esse também aqui do Boticário, da linha Cuide-se Bem, esse é uma maravilha, tá, gente? É um hidratante perfeito agora para esses dias mais friozinho, que traz aí um cheirinho mais agradável, fica mais agradável no frio, esse hidratante aí. E eu super gosto de combinar ele com o Billion Woman Love, né, que lembra aí, né, o Pink Sugar, você que gosta, né, desse perfume Pink Sugar. Esse aqui é um inspirado da Paris Elysée, que faz a vez também, tá? Lembra aí um cheirinho gostoso, um cheirinho de padaria. Esses dias eu tava usando esse perfuminho, aí tinha uma pessoa próxima a mim que falou, ai, que cheirinho de doce, que cheiro gostoso. Lembra, sim, tá, gente? Esse bonitinho aqui lembra cheirinho gostoso de doce, de padaria, sabe? Um cheiro bem gostoso mesmo, um cheiro doce, mas não é um cheiro enjoativo, um cheiro que, né, pra você que não gosta de perfumes doce, esse aí é um perfume muito agradável, tá? Eu confesso pra vocês que, numa fase da minha vida aí, eu não gostava de perfumes doces. Quando falava de perfume doce, pra mim, eu já torcia o nariz. Mas, conhecendo a fragrância, dando uma chance à fragrância, e depois que a gente se torna uma apaixonada por perfumes, gente, se você conhecer, der uma chance pra esse perfume, o Pile Woman Love, que lembra aí, né, um perfume bem caro, né, que é o Pink Sugar, eu tenho certeza que você vai gostar, começar a gostar de perfumes doces, tá? Esse perfume é maravilhoso. Com o The Leite, The Light, também eu usei esse bonitinho aqui, olha, que já é um rosado gostoso, um rosado calmo, tá? Que é o flor mais rosa de quem disse Berenice. Que delícia que é esse perfuminho aqui, tá? Intimista, sim, mas aqueles dias que você quer usar um perfume não bombástico, é esse aí, tá? Muito gostoso, uma rosa perfeita, perfeita, perfeita. Esse bonitinho aí. Também com o Billion Woman Love, e com o flor mais rosa, junto com o The Leite, The Light, né? Eu fiz, é, não todos juntos, tá, gente? Eu usei esse Amor Toju aqui, tá? Fiz um vídeo essa semana sobre os Paris Elysées, e fiquei aí com vontade de usar, tá? Acho que foi até no mesmo dia que eu tava fazendo o vídeo, eu usei esse perfume aí. Eu usei esse hidratante com esses três perfumes, lógico, separados, tá? Um dia eu usei esse, um dia eu usei esse, e outro dia eu usei o Amor Toju com o Cuide-se Bem aí, de quem disse do The Leite, The Light. E com este bonito aqui, olha, que é um super coringa pra mim aqui, o La Victory Tradicional de Eudora, eu combinei esse bonito aqui, olha, que deu super certo, ficou mais que perfeito. O Club Six Class, que já não está mais, né, nos catálogos aí da Eudora, Eudora tirou, né, esse perfuminho aqui. Um frutado perfeito, mais que perfeito, tá, gente? Um frutado mais que perfeito. Super amo esse cheirinho aí, um cheirinho agradável, um cheirinho confortável, que faz muito bonito também. Esse cheirinho aí da... desse... é... frutadinho gostoso. Com esse aqui, olha, o Unique, tá, também de Eudora, eu usei esse bonito aqui, ó, que eu achei, eu acho que super combina os cheiros, tá? O Royal, tá, linha E aí, tá? Esse foi usado junto. Gosto de fazer essas coisas, tá, gente? Pegar um hidratante de outro perfume, combinar com, né, com outro cheiro. E isso aí eu acho bem legal, é... misturar os cheiros e ver se dá certo. E deu super certo, tá? Esse Royal com o Unique da linha E aí. Ficou simplesmente perfeito. Com o La Victoria também, eu usei esse aqui, olha, o Attraction de Sensation. Acho que é assim, tá? Attraction Sensation de Avon, tá bom? De Avon aí. É um cheiro muito agradável, esse perfume aqui, gente. Um perfume que arranca, arranca, arranca elogios, tá? Um perfume que faz muito bonito, que você se sente cheirosa realmente. E um perfume barato, tá, gente? Um perfume de Avon, assim, não barato, barato, tá? Porque a Avon também está, está, como se diz, algumas fragrâncias, eles jogam lá pra cima, tá? Mas as plataformas aí, Mercado Livre, enfim, você encontra por mais em conta. Eu acho mais, mais fácil comprar sim, tá? Que eles não jogam o preço tão alto, porque nos catálogos da Avon, os perfuminhos estão bem salgadinhos. Mas esse aqui, gente, pensa em nenhum perfume. Eu tenho o designer e tenho esse. Nossa, muito maravilhoso, muito gostoso mesmo. Você se sente cheirosa, com elegância e com perfume de Avon aí, tá? Maravilhoso. Também com La Victory, usei muito esse, Una Artisan. Gente, estou ficando viciada nesse perfume Una Artisan. Um perfumão que, digno, tá? Digno de aplausos, digno mesmo, porque é um perfumão aí que faz muito bonito, um perfume, a elegância está dentro deste frasco. Maravilhoso esse Una Artisan aí. E finalizando com esse bonito aqui, olha, o Lili tradicional, tá? Que também aí é um cheiro bem, né, que chega chegando mesmo. A sua essência chega pra você que gosta de hidratante, que chega chegando e que não tem necessidade de usar perfume se você não quiser, tá? Esse hidratante. mas como eu gosto de, como eu disse, eu gosto de misturar os cheiros, eu usei ele com o Lili Lumiere, tá? Usei esses dois e ficou maravilhoso, perfeitão, perfeitão mesmo, esses dois bonitinhos aqui, tá? E foram esses os meus usados, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E me contem aí o que vocês usaram em comum a mim, que eu vou ficar muito feliz em saber, tá? Tchau, gente! Até o próximo vídeo! Tchau!